Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nossa convidada de hoje é a fisioterapeuta Ana Carolina Tonholo. Ana Carolina, seja bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada. Carolina, você vem trabalhando com uma área nova e que começa a ganhar aí muitas adeptas, né? Que é a fisioterapia para mulheres. Como que é esse trabalho? É novo, né? É novo, nesse meio da saúde da mulher. A fisioterapia é voltada mais para a gestação, para a mulher que venha a ter um parto normal, na parte do parto humanizado. E também a gente trabalha com pacientes oncológicos, pacientes que fez a mastectomia, para dar uma condição de vida melhor após essa cirurgia para a mulher. Quando você pensa em fisioterapeuta, você só pensa naquela questão da reabilitação, quando a pessoa machucou, está com algum problema, mas não. Ela também tem esse lado preventivo que acaba auxiliando as mulheres. Ela trabalha também auxiliando na incontinência urinária, que tem bastante mulheres idosas, idosos também que estão na saúde do homem, que tem esse problema de incontinência urinária. E isso é conseguido através da fisioterapia? Da fisioterapia. A gente trabalha todo o assoalho, trabalha o fortalecimento do períneo, que é o músculo que acaba ficando fraco e ocorre a incontinência urinária. Tanto para o homem quanto para a mulher? Tanto para o homem quanto para a mulher. No caso da gestante, quando a gestante pode procurar esse trabalho com uma fisioterapeuta? A gestante pode conversar com a sua ginecologista, falar sobre esse trabalho da fisioterapia e ver se não for mais uma gestação de risco, aí sim pode vir a procurar o seu fisioterapeuta e assim dar início ao trabalho, ao tratamento, durante os nove meses até o parto e também depois do nascimento do bebê. No caso de uma gravidez planejada, a mulher pode começar com esse trabalho antes já? Pode sim, para estar tanto se reeducando no trabalho postural dela, porque vai acontecer várias transformações no corpo, então ela já vai preparando esse corpo para receber o bebê. Esse trabalho ajuda a gestante de que maneira? Para ter uma melhor qualidade de vida durante a gestação? Ela ajuda na postura, porque a coluna afeta muito, então ajuda a diminuir essas dores. Algumas lesões que ocorrem durante a gestação também a gente ajuda a prevenir essas lesões. E inchaço, edemas, que já é normal durante a gestação. Consegue uma qualidade de vida melhor? Consegue, bem melhor. Para a mulher que procura o parto normal, a fisioterapia também é um diferencial? A fisioterapia é um diferencial, porque a gente vai estar na sala do parto. Durante todo o tempo do parto, a gente vai estar lá, vai estar auxiliando a gestante para ser uma coisa mais tranquila, um trabalho de parto mais tranquilo. É um trabalho bem mais humanizado. Mais humanizado. Também, para a cesárea, tem um diferencial isso? Para a cesárea, durante esse nascimento do bebê, não vai ter um trabalho, que a gente não vai poder auxiliar tanto. Mas depois da cesárea. Até para ser mais rápido, porque dói muito a cesárea. Então a gente vai ajudar a gestante a não ter tanta dor. Você vem percebendo hoje, apesar de ser uma coisa nova, as mulheres estão buscando informações, estão buscando mais esse recurso para poder ajudá-las? Sim, elas estão indo bastante atrás. Por ser novo, de uns tempos para cá, de uns dois anos para cá, está aumentando bastante. Quanto tempo? Tem o número de sessões? De início, a gente indica sempre dez sessões. Já a gestante vai ser trabalhada os nove meses da gestação até o pós, o pós-parto. Mas sempre dez sessões, aí a gente vê. Avalia na décima sessão e vê como que está o paciente. Aí a gente vê como que vai ser o andamento das próximas sessões. Cada caso é um trabalho diferente, né? Cada caso é um caso. No caso da oncologia, como que é esse trabalho que vocês fazem com as mulheres, tem também o número de sessões? É um trabalho mais constante? O trabalho da onco, a gente pode, paciente oncológico, a gente pode trabalhar antes dela passar por cirurgia como depois da cirurgia. Porque a parte superior de braço, ela vai ter que ter, ela vai poder mexer até uma amplitude. Então a gente já vai trabalhando isso com ela, para ela, depois que ela operar, não sofrer tanto com a dor. E também por conta do edema, que o braço fica bastante inchado, já faz com as drenagens linfáticas, tem o enfaixamento que também faz no braço para ajudar essa drenagem. Passado todo esse processo, também ela pode continuar fazendo? Pode, pode sim. No caso da incontinência urinária, também ajuda a gestante? Ajuda a gestante, porque se for o parto normal, ele já é mais, você pode vir até mais cedo a incontinência. Então a gente vai fortalecer esse músculo da mulher, tanto do homem também, para ver, para ele conseguir segurar e não perder tanta urina. E aí faz assim a reabilitação para ter uma melhor condição de vida. Quanto tempo que dura cada sessão? Em torno de 40 minutos. É baseada mesmo com exercícios, com trabalho localizado, né? Sim, sim. É todo um trabalho de cinésio terapêutico e todo localizado. Da incontinência, é na musculatura do ossoalho pélvico. Já é direto na musculatura dessa incontinência. Você percebe que é importante as pessoas conhecerem essas novidades, estarem buscando o auxílio de coisas novas para ter uma qualidade melhor de vida? Sim, é bem importante, porque até por conta dessa incontinência urinária, tem bastante gente que sofre por conta disso. Não consegue sair mais de casa, porque tem essa perda de urina. E a gravidez muda totalmente o corpo da mulher? A gravidez muda. A gravidez muda, mexe tudo, tanto interno quanto externo. Então, esse trabalho é bem humano. Tanto fisioterapeuta quanto gestante. Tá certo. Ana Carolina, agradeço a sua participação. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti